Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afogentai de minha presença tudo o mal e tudo o ataque e ciladas do inimigo. Com a sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sê para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sê do nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demónio. Ordene-lhe, Deus, o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dagrão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar pela humanidade a soberba do príncipe das trevas, insistentemente vos suplicamos que nos alcanceis de Deus a verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e uma grande fortaleza no sofrimento e na penúria. Ao comparecermos perante o tribunal de Deus, socorrei-nos, para que não desfalecemos. São Miguel Arcanjo, defendem-nos e protegei-nos. Amém.